Leg Press 180 Método SST Variável Tempo Sob Tensão Este método começa com uma série entre 6 e 10 repetições máximas e ao terminá-la, sem intervalo há uma redução de 20% no peso e é realizada outra série até a falha onde em cada repetição a fase excêntrica é executada em 4 segundos enquanto a fase concêntrica em 2 segundos em seguida, novamente a redução de 20% do peso e é executada mais uma série sem intervalo até a falha sendo que em cada repetição a fase concêntrica será executada em 4 segundos e excêntrica em 2 segundos e por fim, uma última redução de 20% no peso onde será executado, sem intervalo o exercício em isometria até a falha e aí 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 e aí